O Sebrae São Paulo está realizando de 2 a 7 de outubro em todo o estado a Semana do Empreendedor. O evento faz parte das festividades pelo Dia do Empreendedor, comemorado em 5 de outubro. Com o tema Inovação, Marketing e Vendas, o objetivo é capacitar e orientar micro e pequenos empresários, micro empreendedores individuais e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio. Na região de São José do Rio Preto, o Sebrae montou uma programação especial. São oficinas e palestras gratuitas, além de plantões de atendimento no escritório regional e nas cidades vizinhas, com a caravana do Sebrae Móvel. O responsável pelo Sebrae Rio Preto explica que são muitos os serviços oferecidos durante toda a semana. Então nós estamos oferecendo uma temática exclusiva sobre Marketing, Vendas e Inovação. E sobre esses temas, toda uma programação rica em conteúdo, para que o empresário busque realmente alternativas para se diferenciar no mercado de atuação. Marketing, Vendas e Inovação são pontos fundamentais no dia a dia de qualquer pequeno negócio. E aqui nós ajudaremos eles a formatar, a planejar melhor essa ideia. Então nós temos o micro empreendedor individual já constituído, aquele que trabalha na informalidade e pretende se formalizar. Temos também o proprietário de pequenas empresas, de empresas de pequeno porte, que vem buscar melhorias para a gestão da sua empresa no dia a dia, em todas as áreas que ele pode realmente estar aplicando essa melhoria no seu negócio. Nós atendemos normalmente de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. E na semana do empreendedor especificamente, também no sábado, das 9 às 15 horas. Um horário especialmente pensado para atender o empreendedor que pretende buscar cada vez mais a sua consolidação no mercado de trabalho, no mercado empresarial. Então é fundamental que ele se qualifique, que ele se profissionalize, que ele busque o máximo de informações possível para poder aplicar essas informações no dia a dia dos seus negócios. E o objetivo final é sempre fazer com que a pequena empresa seja cada vez mais competitiva. Este microempreendedor veio até o SEBRAE em busca de mais conhecimento e assim se tornar mais competitivo no mercado. A gente teve um crescimento no último ano com a ajuda do SEBRAE e também o nosso empenho de quase 50% para esse ano agora. O SEBRAE ajuda você a pensar como um empreendedor, como um empresário, entendeu? Saber fazer todas as partes financeiras, de marketing, de comercial, fazer tudo bem feito para que o negócio alavanque. Esse futuro empreendedor veio em busca de conhecimento e orientação sobre as várias fases do processo. Eu acho assim que para quem está iniciando e não tem ainda um norte, eu acho que o SEBRAE te passa uma direção e te dá os passos para você alcançar as suas metas, né? Ele te dá uma direção. É só a gente colocar em prática os passos que estão passando para a gente aqui que a gente se sente mais seguro. Se não fosse o SEBRAE, eu acho que seria impossível de uma pessoa começar do zero o empreendimento. Então é muito importante. Eu acho que sem o SEBRAE a gente não conseguiria dar o primeiro passo, entendeu?